Vamos falar do Vitória, agora você falou do Dona Laura, o Dona Laura tá retada, o tempo fechou. Pois é, porque o Vitória entrou em campo na última sexta-feira jogando em São Paulo e perdeu a segunda seguida na Série B. Olha a confusão dentro da pequena área rubro-negro, o Lucas Arcanjo saiu mal e aí o Mirassol abriu o placar 1x0 nesse vacilo. Tenho que deixar claro também que o Léo Condé também tem sua responsabilidade pelo tropeço, até porque ele escalou mal o primeiro gol do Mirassol. Colocou o Thiago Lopes, que é um atleta que vem sendo muito criticado pelo torcedor e o Mirassol acaba depois fazendo o segundo. O Vá até analisou esse primeiro gol do Mirassol, mas achou que não houve falta no goleiro do Vitória. O segundo gol para poder a gente trazer foi nesse passe, o Fernandinho recebeu, o Wagner Leonardo deu o carrinho, ele tocou na saída do Lucas Arcanjo, 2x0. Vitória entra em campo na próxima quarta-feira contra o CRB no Barradão e precisa vencer de qualquer jeito. Precisa, porque foram dois seguidos já, né Fábio? Pois é, então a gente vai agora ouvir o que o Léo Condé, treinador do Vitória, explicou após esse segundo tropeço. Bom, a partida como um todo foi um jogo bem abaixo daquilo que a gente vinha apresentando na competição até aqui. Primeiro tempo até dentro da estratégia nossa de atrair um pouco a equipe deles e usar da velocidade, principalmente com o Osvaldo e o Zé Hugo pela esquerda. A gente até conseguiu puxar alguns bons contra-ataques, pecamos muito na penúltima bola na hora de definir. Iríamos fazer algumas correções no intervalo, infelizmente no último lance acabou que a gente sofreu gol. Não sei se foi falta no goleiro ou não, mas de qualquer forma a gente acabou sofrendo gol. E ajustamos algumas situações de adiantar um pouco as linhas de marcação, pressionar um pouco mais a saída do adversário. Mas um erro nosso, a gente ofereceu para eles aquilo que a gente usou de arma no início do jogo. Oferecemos o contra-ataque, eles encaixaram, fizeram 2x0 e a partir daquele momento realmente a gente não conseguiu se encontrar dentro do jogo, tanto coletivo como individualmente e não tivemos força para buscar a reação. Mas de qualquer forma temos que olhar para frente e fazer as correções necessárias para a próxima partida. Tá aí, eu vou corrigir para quarta-feira. Dos males o menor, pelo menos segue o líder, a vitória segue na liderança. Tá jóia, valeu Fábio, até amanhã.